Pedro Correia, ó como é que tá o ônibus, ó Ó o tanto, gente, ó Ó Tem que providenciar um ônibus maior, pelo menos um ônibus maior Porque esse daqui já tá pequeno, ó Super lotado, gente, ó Ó, vai pra lá que você chegou primeiro aí O que você chegou agora? O que você chegou agora? O que você chegou agora? É porque os outros tavam, mulher, dá o desconto A gente tá cheio É porque os outros tavam, mulher, dá o desconto Tchau, tchau.